Eu tava querendo ir nessa região aqui ó, essa região vermelha aqui, eu não sei como é que vai lá não, helicóptero, ou deve ter uma ponte pra ir pra lá, eu vou tentar chegar perto lá, ver se tem ponte aqui. Você tá querendo ir pra ilha? Cara, daqui a pouco eu tô querendo ir lá mesmo, velho. É, acho que você vai de jet ski. Jet ski? Eu vou fazer umas paradas ali, umas duas ali, que eu peguei aqui, vamos ver como é que é. Beleza. Então, pô, aí eu troquei a roda, tinha dessa aí, falaram que ia ficar bom, eita pô, que isso? Pô, eu ia botar essa parada aí também, é só botar isso aí que fica assim? Botar essas coisas do lado, e negócio de filtro de aço, se não me engano, e a tecla que aperta é o X. Caraca, a gente ficou maneiro, velho. Aí, eu vou entrar aqui agora. Temos algumas pecinhas de doze, e vamos ver se a gente consegue fabricar a nossa primeira arma aqui, ó. Tentamos aqui com shotgun, papapá, eu acho que são três partes só pra pegar e montar uma shotgun. Cadê elas? Aqui, ó. Um cano, é isso aí mesmo, velho. Eu vou conseguir pegar quatro armas aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar uma, né? Vamos ver se vai mesmo. Foi. Foi. Fala de escopeto, são três estroes de três projétil. Agora, ela tá andando aí, ó. Ué, cadê? Eu já tava com uma doze. Tô de doido, hein, velho. Por que que tirou as munição, velho? Vamos ver se tem uma pontezinha ali. Se não tiver, vai ser o jet ski do cara lá que ele falou, tá ligado? O outro tem jet ski na parada. Ó, não tem ponte, ó. A parada é dentro da água mesmo, tá ligado? A parada é dentro da água. Agora, como é que pega barco? Fica aí, mano. Tem aqui, ó. Aqui dá pra pegar barco. Vamos embora lá. Vamos ver como é que é. Se tem que alugar, se tem que comprar. Vamos ver como é que funciona esse negócio de barco aí. O único jeito de a gente ir naquelas ilhas no meio da água e pescar é ali. Ah, vamos olhar. Porra, eu vou perder o quê? Ah, 120 reais. Tá bom, tá bom, tá bom. Como é que eu faço? Ué, como é que eu acesso o barco? Como é que pega barco aqui, você sabe? Ajuda. Ah, então. Como é que eu acesso o negócio do barco? Vem cá. Eu acho que você tinha que trazer um dinheiro pra alugar, não, né? Aperta é. Você tem que ter o veículo. Ah, tem quatro aqui, velho. Pode ver. Isso aqui é tipo assim, eu tenho que comprar? Eu acho. Ah. Ah, tá aqui, tá aqui. Eu falo lá. Lá dentro do lado, você acha que vai ter alguém lá pra meter bala ou não, né? Não, não pode, não. Ah, tá. Não, aquela área vermelhona lá? Ah, vou lá. Valeu, hein. Caralho, é essa onda, fi. Ih, hi, hi. Rapaz, que desgrama de onda é essa, velho. Meu amigo, calma aí, velho. Calma aí que ele vai ficar doido pra sair daqui. Se tivesse um mod de surf aqui, é o melhor lugar que tenha. Agora nós vamos lá na direção lá, tá ligado? Daquelas marcações vermelhas. Pra ver o que tem naquele lugar, velho. Mas isso aqui é negócio de zumbi, tá ligado, velho? Sabe que tem zumbi diferente aqui em cima? É um naviozão, ó. Aparentemente as coisas que tem aqui é dentro do navio, em cima do navio, ó. Ah, não, esse aqui é na ilha. Tá, esse aqui é no navio. Agora como é que sobe aqui, dá-se só com helicóptero, né? É, eu sabia que dava pra entrar aqui. Eu que deixei, tá ligado? Eu ia ver como é que vocês iam falar. Dá pra ancorar isso aqui? Esse barco, esse negócio vai embora, hein, velho. Pô, esse barco, esse negócio vai ficar lá na casa do caralho depois, hein, mano. Pra procurar, hein. Agora como é que eu subo lá no topo, tá ligado? Tem como subir no topo por aqui? Vambora, vambora. Dá pra pegar loot aqui nesse lugar? Tá, hein. Acho que não dá não, hein. Eu não entretrago café, mano. Acho que não dá pra subir não, hein. Porra. Caralho, esse zumbizão, mano. Puta de grama de zumbi, velho. Olha só o zumbizinho nisso, filho. Calma, calma, calma. Vem, toma. Nós vamos limpar tudo aqui em cima, hein. Vamos limpar tudo. Mas tem mais? Vou subir aqui na cabine aqui. Calma, primeiro eu vou vir aqui. E aí? Vou olhar aqui, ó. A parte da cabine, tá tranquilo. Ali tá cheio de zumbi, mano. Então, a parada tá marcando ali na frente, ó. Aqui tem uma concentração a mais de zumbi. Nossa, ali é um spawn, cara. Eu não consigo quebrar um spawn com um tiro de 12, eu acho, velho. Ali é spawn, mano. Não sei. Não sei se eu vou ali à toa, tá ligado? Nossa senhora! Meu Deus do céu! Tá de zumbi, cara. Tá de zumbi que tem esse porta-avião, cara. Pô, munição. Tá vindo todo mundo pra cá, velho! Nossa senhora! Vai, anda! Corre, corre! Eu tô bugando aqui. Calma aí, calma aí. Eu vou ter que tirar esses bichos tudo daqui, velho. Ó, ó, ó. Ah, eu tô me cercando. Não tá, não. Não tá, não. Tá ligado? Já consegui enganar o idiota aqui, já. Não vou bugar nem nada, tio. Como é que eu vou fazer isso pra tirar esses bichos, velho? Vídeo. Meu Deus, é muito zumbi! Nossa senhora! Meu Deus do céu! Caralho, é muito zumbi, velho. Olha aquilo! Acabou. Meu problema é o gelo, hein? Meu problema é ficar gelado aqui e eu morrer de frio, cara. Fizia pelo menos achar um whisky aqui, tá ligado? Esses zumbisão aqui, velho. Ah, eu tenho que descer, eu tenho que descer. Como é que eu desço? Não tem como, velho. Pra mim, quebrar aquilo ali, eu tenho que vir com granada, velho. Vamos vir com granada. Cadê meu jet? Nossa, olha onde tá meu jet, cara. Só pra me pegar mais frio ainda, velho. É, mas naquela ilha não dá pra mim ir agora, não. Porque eu não tenho nada pra me aquecer aqui, ó. Tem um café, tem um café, tem um café, tem um café. Dá pra ir, dá pra ir na ilha, dá pra ir. Consegui pegar um café ali no zumbizinho. Pô, mas eu quero voltar aqui, tá? Eu vou voltar aqui quando eu tiver com a granada. Vou jogar granada naquele ninho lá. Aqui dá muito loot de zumbi? Vamos dar uma conferida, vamos dar uma conferida. E fica aí, fica aí. Mas que depois pra descer, fica bom. É, tem bagunça aqui, ó. Vou na machete, tá ligado? Aí, ó. Chegamos na ilhazinha. Essa ilha que fica aqui, ó. Nessa região zona. Falaram que aqui pode ser que a gente ganha mais coisas ainda, tá ligado? Matando zumbi. A gente vai fazer um testezinho aqui, vamos ver o que vai dar. Vamos ver essa ilha aqui, o que tem. Tem bastante zumbi, porque dá pra ver que tem... Olha lá, já tá lá na frente lá, já. Calma, agora é o seguinte. Agora nós vamos ter que fazer um teste, hein. Ó, ó. Aprende a como matar quatro de uma vez, ó. Se juntou, se juntou, se juntou. Então toma, ó. Tá aqui, para eu morrer. Nossa senhora. Foi a metade da vida? Ué, mas a gente recupera depois. Vamos ver se o loot aqui... Pra mim o loot tá a mesma coisa, hein. Pra mim o loot tá a mesma coisa. Vou tomar esse energético pra gente ir um pouquinho mais rápido, né, nos locais. Pra jogar aqui, mano. Tem na descrição do servidor... É, da live aí, ó. Tudo do servidor. Como conectar. Como jogar. Tá tudo aí, mano. Só entrar. E tem um código aí que vocês colocam aqui dentro. Chegou aqui, digita código. Ó, chegou aqui, ó. Bota código. Aí você vem aqui e bota tonhão, tá ligado? Tonhão. Pai e resgata. Aí vocês vão ganhar moeda, vão ganhar umas coisas aí. E vamos entrar aqui dentro aqui e ver se tem alguma coisa aqui pra nós, né. Podia ter um loot diferenciado, né. Vai na mansão? Tá longe, irmão. Eu vou ter que de jet ski pra lá. Opa, dá pra vasculhar, hein. Dá pra vasculhar, hein. Vamos ver o que que tem aqui. Ah, vem, tipo assim, tem que vir uma K, tá ligado? Uma Kzona. Ó, já tem um pente de carregador. Já gostei que eu vou colocar na minha arma já. Mochila G! Aí, ó. É isso que eu tô falando. Eu não tinha achado nenhuma mochila G até agora. Gostei, gostei. Já vou pegar aqui, ó. Vou dar uma equipada no meu carregador estendido, que eu acabei de achar. E vale uma grana, tá? Essa mochila G vale grana. Aí, isso que eu tô falando. Mano, não tem como. Aqui tem que ter coisa boa, velho. Tem que ter coisa boa. Eu tô na ilha, né. Cacou de fazer, irmão. Para de me dar shotgun. Eu não quero mais shotgun, não. Que é uma tática aí boa pra você andar agachado. Aí o zumbi não agra, tá ligado? Você consegue andar de boinha e ninguém vai entrar de tudo. É, pra esquentar. Ela já tá na metade ali. Ela vai ter que meter o pé rápido, velho. Fita isolante. Eu nunca achei isso aqui. Pra que que serve isso? Aí, ó. Coisa nova. Fita isolante. Usado para fabricar itens. Deve para fabricar bomba, né? Provavelmente. Isso aqui usa para fazer bomba. Obrigado aí. Aí, ó. Olha aí, ó. Mano, na moral, velho. Parece até que é mentira. Parece que alguém tá me dando café, tá ligado, velho? Que cagada do caramba, velho. A parada é o seguinte, ó. Nós já olhamos aqui esse lugar. Aqui tem uma garagem, ó. Ué, na ilha tem uma garagem. A gente pode pegar um carro aqui, hein? Aqui do nosso lado tem uma garagem. Vambora. Vamos entrar aqui pra dentro aqui agora, hein? Conseguimos trazer o nosso carro aqui. Eu liguei, tá ligado? Pros caras lá. Eles já jogaram aqui de avião. E agora ela tá usando o carro aqui dentro. Vamos checar alguns locais aqui. Vamos ver se tem algum loot diferente. Pô, aí não fui eu não, pô. Foi o carro que fez barulho, cara. Sai de perto de mim, vai. Me derrubaram aqui. Sai. Meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Sem pânico, sem pânico. Sem pânico. Dormiu, 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 dormiu. Bem dormido, bem dormido. Calma, calma. Grama. Grama. Sai! Sai, doidão. Meu Deus do céu. Calma, calma. Eu tenho que voltar pro meu carro. Essa loura é do carai. Não consigo acertar ela, velho. Nossa. Ela é muito rápida. Se eu der mais tira aqui, já é. Olha o tanto que tá vindo aqui. Nossa senhora. Vai, vai, vai. Rápido, rápido. Vai. Nossa senhora. É muito zumbi, cara. Meu Deus do céu. O que é que eu vi? Meu Deus do céu. Foi quase metade da minha vida. Sai, sai. Eu tenho que sair daqui. Tem que sair daqui. Sai, caralho. Sai. Meu carro quebrou. Nossa, meu carro quebrou. Ah, agora me quebrou. Nossa senhora, velho. Meu amigo, meu carro tá quebrado. Como é que eu vou tirar o carro dali, velho? Meu Deus do céu, velho. Agora que era. Já era ali. Eu não tranquei o carro. Tem que andar a trancar. Eu vou trancar o carro, pô. Aí não consegue roubar meu carro trancado. Pronto. O carro vai ficar na ilha pra sempre? O caralho, doidão. Eu vou dar um jeito de voltar aqui e pegar meu carro. Eu tenho que só consertar ele. Ah, eu posso usar ele quando eu começar o free, começar a me matar, né? O que você tá falando? Lojinha? Não tem lojinha, cara. Eu tenho que voltar correndo. Meu jet ski. Eu não quero vida, moleque mula. Você tá com pereba no vidro? Se eu quisesse vidro, eu já tava coisando, cara. Minha vidro já tá cheia. Eu preciso de calor, correto? Eu preciso de frio, quente. Coisa quente, né? A parada é o seguinte. Eu tenho uma shotgun e um... Tá ligado? Olha a parada, velho. Isso vai explodir, correto? Vai pegar fogo no local. E eu vou ter fogo pra mim? Isso, explodiu. Correto, correto. Explodiu. Cara, como é que eu não morri, cara? Meu Deus do céu, como é que eu não morri? Nossa, eu tô tancando até a explosão, cara. É pra eu ficar vivo hoje, hein? Hoje é pra eu ficar vivo. Calma. Caralho, velho. Cara, eu fui salvo pelo colete, tá? Se eu não tivesse de colete, eu teria ido pro caramba agora, velho. Puta, eu deixei o bicho ligar, tá sem gasolina. Ah, não, mano. Meu Deus do céu, cara. Ah, não, velho. Puta que merda, velho. Agora eu tô sem gasolina, velho. O Bet não pode acabar a gasolina. Ele reseta. Fala pra ele isso. Fala lá pra ele. Pô, reseta a gasolina. Aproveita, aproveita que tem um pouquinho. Aproveita que tem um pouquinho. Tem um pouquinho, aproveita. Vai, 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 caralho. Mano, só tem que ver onde que tá aqui. Vou colocar pra mim rápido. Cara, e essa tempestade, mano. Não acaba nunca essa tempestade. São... É, no Nióbio aqui, ó. Nessa região do Nióbio. Aqui é a zona vermelha. Pode ter tiroteio nessa zona. É, não vai tentar atrás de cano. Não vai ter que ir atrás de cano, tá ligado? Pegar cano. Guardando os canos, velho. Caraca, nessa região tem cano. Então, vamos tentar pegar. Ah, vai pro caralho, velho. Aí é brincadeira, mano. Da onde que surgiu isso daqui, velho? Ah, nem ferrando, mano. Brincadeira, velho. Olha isso aqui, mano. Nem tem isso aqui, velho. Tô tremendo. O que que eu tô tremendo? Estresse? Nossa, eu tô estressado mesmo com essa batida. Agora eu tô estressado. Minha tela fica balançando. Como se eu tivesse... Cada abaporrada que eu dei. Com o chocolatezinho aqui também. Vamos ver se o chocolate ajuda a baixar o estresse aqui. Ah, baixou um pouquinho, né? Não sei se adiantou muito, não. Tô com três carros quebrados, cara. Meu Deus do céu, velho. Mano, eu só tenho um ônibus, cara. Eu tenho um ônibus. Um ônibus que eu roubei. Inclusive, né? Bom, pelo menos um ônibus rosa vai me ajudar em alguma coisa. Será que tem alguém me esperando lá, já? Nossa, eu não trouxe medicamento, né? Fui burro. Agora eu fui burro pra caralho. Esqueci do medicamento, velho. Esse cara mirando lá da casa do caralho pra me dar um tiro. Eu acho que eu vou entrar aqui. E vão entrar e eu vou tomar um tiro na cara. Alguém duvida? Pra lá, não tem mais volta, não. Vambora, hein? Chegamos no local. Chegamos aqui no local. Segundo. Informações. Aqui é o local que tem cano. E é com esse cano que a gente vai fabricar a nossa bomba. E com essa bomba, vai atrás do pessoal, entendeu? Vai atrás daqueles ninhos, né? Bora. Vagazinho aqui. Vai agraçar um. Deixa eu matar esse aqui logo que ele já me viu. E eu tô de 12. Não tem nem pistola, cara. Bora. Entra, velho. Eu vou tomar uma só, quer ver? Nem sei da onde, mas eu vou tomar. Nem sei da onde. Olha, um lugarzinho novo, diferente. Fala aí. Mano, não tem como, cara. Mano, é impossível que alguém ia ficar nesse lugar, cara. É impossível que fica 24 horas nesse lugar, velho. Não fica, não fica, velho. Mano, esse cara, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá ali. Ele tá rindo agora que pegou minhas coisas, velho. Não tem. Ninguém fica nesse lugar aqui não, velho. Mano, é impossível que alguém ia ficar nesse lugar. Mano, é impossível que alguém ia ficar nesse lugar. Mano, é impossível que alguém ia ficar nesse lugar.